NADA IMPOSSÍVEL PARA GINÇO 2000 LIGA YA! Fala aí jovens, aqui quem falar com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Metroid do Nintendinho de 1986 Nesse joguinho aqui a gente controla uma espécie de policial do espaço que tem como missão ir em outro planeta destruir um bilãozão E esse joguinho aqui tem uma musiquinha que me dá até um arrepio, que é a musiquinha inicial, escuta aí Nossa, muito nostálgica essa musiquinha na minha opinião Nesse joguinho nós temos que explorar basicamente né Pois esse jogo ele tem várias telas e não tem nenhum mapa pra gente pesquisar E nesse jogo a gente tem que pesquisar em busca de itens, armas e coisas que vão ajudar a gente Por exemplo, esse item aí Uma boa coisa pra se fazer nesse jogo é destruir todos os monstros que se movimentam Pois eles sempre vão deixar algum item pra trás Como por exemplo, essa bolinha aí que é vida Ela enche o nosso life, que é aquele EN lá em cima Tem as portinhas azuis, que elas podem ser abertas com tiros comuns Temos vários tipos de telas Sendo que qualquer coisa estranha pode diminuir a nossa vida Como por exemplo, aquele treco amarelo ali E se a vida chegar a zero, game over Password E quem nunca anotou um password em um caderno né Várias combinações e códigos diferentes Também, é muito importante se atentar a quantidade de mísseis Que tá ali embaixo do EN Pois os mísseis são importantes para a abertura das portas né Como eu já citei ó Essa daí é a portinha vermelha Que nós precisamos dar 5 tiros de mísseis pra abrir a porta E sempre atrás dessas portas, ficam alguns segredos Como por exemplo, esse item que é a bomba Que a gente usa quando a gente se torna a bolinha Que é a Morphin Ball Olha aí Nesse joguinho também, é muito importante colecionar todos os itens possíveis Por isso que é muito importante explorar cada mapa E não morrer vacilando Pois aí é game over E Password novamente Explore 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 Atire nas paredes Pois sempre você vai encontrar uma passagem secreta E passagens secretas Querem dizer recompensas Ou atalhos Ou caminhos diferentes Já que nesse jogo Nós temos mais de 100 telas para explorar E nesse jogo Nós vamos fazer basicamente 3 coisas Explorar Matar monstros E coletar itens Até chegar num ponto Que nós vamos coletar um item Que é uma arma que congela os nossos inimigos Nós vamos transformá-los em plataforma Para coletar mais itens E alcançar outros lugares onde nós não alcançávamos antes Neste jogo Neste jogo Nós temos tanto telas para cima Como para baixo Como para esquerda E para direita Ou seja São muitos e muitos mapas Para nós explorarmos Ah E esses monstros Que são os Metroids O pessoal joga pensando que Metroid É o personagem que nós controlamos Mas não O personagem que nós controlamos É Samus Aran E esse daí É o chefãozão final É o Mother Brain Temos que tomar cuidado para matá-lo Se não Vamos encontrar Game Over novamente E outro ponto Samus Aran É uma mulher Uma mulher parecida com o Shun de Andromedro E é isso aí jovens Ficamos hoje com o Metroid de Nintendinho Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo jovens Valeu!